Boa tarde, meus amores! Iniciando mais uma aulinha de ciências e hoje vamos falar sobre a saúde da boca e dos dentes, que é muito importante, né? Às vezes a gente não dá tão tanta importância a nossa boquinha, os nossos dentinhos, mas vocês verão na aulinha de hoje o quanto importante é cuidar da nossa boquinha e dos nossos dentes, certo? Então todo mundo aí aberto na página 9, vamos lá? A boca, meus amores, ela tem várias funções. É usada para falar, para se alimentar, para demonstrar sentimentos. É muito importante cuidar da boca e dos nossos dentes, muito importante mesmo cuidar da saúde da boquinha, certo? Tia, demonstrar sentimentos com a boca. Isso, ó, se eu fizer assim, por exemplo, esse biquinho significa o quê? Que a tia tá triste, mas e se eu fizer assim? Significa que a tia tá alegre. Então a nossa boquinha também, ela tem a função de demonstrar os nossos sentimentos, tá bom? Às vezes eu faço assim, ó. Biquinho, né? Com raiva. Então tá vendo quantos sentimentos a nossa boquinha pode nos demonstrar? Um monte, não é isso? Então observem aí a imagem. Temos aí a menina escovando o dente dela com a mamãe. Ô tia, por que essa menina tá escovando o dente dela com a mamãe dela? Por causa da idade dela. Ela ainda é pequenininha. Então ela vai observando o movimento da escovação da mamãe e ela vai aprendendo a fazer o movimento da escovação nos dentinhos dela também. Porque não é de qualquer jeito que nós devemos escovar os nossos dentinhos. A gente tem que escovar da forminha correta. Então é como se a gente estivesse varrendo a casa, certo? A gente sempre vai, ó, depois abre a boquinha e vai, ó, nas laterais, na parte de cima, né? Vai fazendo o movimento circular, vai sempre tirando a comidinha dos cantinhos do dente. Porque a Karen gosta justamente dessas comidinhas que ficam aí no cantinho. Então a escova, as hastezinhas da escova, ela ajuda a retirar todos os restinhos de comida que ficaram ali, tá bom? Então vamos lá. Veja algumas práticas de higiene e cuidado com essas partes do corpo. Então vamos lá, ó. E ao dentista, duas vezes ao ano ou conforme tratamento. Escovar os dentes após cada refeição. Não é pra escovar o dentinho uma vez só. Tomou café, escova o dentinho. Lanchou, escova o dentinho. Almoçou, escova o dentinho. Lanchou a tarde de novo, escova o dentinho. Jantou, escova o dentinho. Ai, tia, antes de dormir me deu uma fome. Tive que fazer um outro lanchinho. Escova o dentinho. Eita, tia, vai gastar o creme dental. Mas o creme dental foi feito pra isso, meus amores. Pra ajudar a limpar a boquinha e os dentinhos. Então comeu, sujou. Sujou, limpou. Então a forma de limpar é escovando, certo? E não pode esquecer dos docinhos e da balinha. Chupou docinho, né? A balinha, escova o dentinho. Que esse açúcar é danado pras caras quererem, ó, comer o dentinho, certo? Usar fio dental para eliminar os restos de alimento que podem ficar entre os dentes. Também é muito importante o uso do fio dental. Esses cuidados evitam o mau cheiro e doenças como a cárie. A cárie pode causar dor e dificuldade para mastigar. Caso não seja tratada, essa doença pode levar até a perda do dente. Deus me livre de perder meu dentinho. Não é isso? Então temos que cuidar sim. Sempre, tá bom? Não pode esquecer. Então vamos à página 10. Ai, que um exercíciozinho. Então vocês irão responder esse exercíciozinho que se refere justamente a esse pequeno conteúdo que a tia falou da saúde da boca e dos dentinhos, certo? Depois de responder, a gente corrige na nossa videointeração. E não esqueçam, quem tem que ler a perguntinha são vocês, certo? A mamãe vai estar aí do lado, a professora de reforço, só para auxiliar e não para ler no seu lugar, né? Vocês observam que logo no início, a tia Erika lia, para vocês irem vendo como que é o processo até responder o exercício. A gente lê e responde. Só que agora a tia não faz mais isso. Quem tem que ler são vocês, certo? Então mamãe, professora de reforço, ajuda aí a tia. Faça com que eles leiam, porque quando com fé em Deus a gente voltar presencialmente, a tia não vai ler para ninguém não, certo? Vocês que terão que ler a tarefinha e entender, tá bom? Certo? A tia vai fazer que nem a mamãe a professora de reforço, só auxiliar, tá bom? Vocês já estão no primeiro ano, estão bem grandinhos, certo? Então vamos aí para a página 11. Olha o que é que diz aí. Os dentes de leite? Nossa tia, nós temos dentes feitos de leite? Não. Não são os dentinhos que são feitos de leite. O nome deles são dentes de leite. E por que chamamos assim? São os primeiros dentinhos, né? Que assim que a gente sai da barriga da mamãe, que vai desenvolvendo, que começa a nascer os primeiros dentinhos, eles são chamados de dentes de leite. Depois perdemos o dente de leite, porque eles vão ficando moda e vai caindo e nascem os dentinhos permanentes. E o próprio nome já diz, ó, permanentes. Se perder, não tem outro, a não ser que você vá ao dentista e ele faça, né, um processo de implantação de dente, mas não vai ser o seu nascido naturalmente não, tá bom? Então cuidado quando nascer os dentinhos permanentes para não perdê-los, porque vocês não o recuperam mais. Então vamos lá, ó. Os dentes de leite, eles nascem até aproximadamente os dois anos de idade. Com o crescimento, esses dentes amolecem, caem, em seu lugar nascem outros. E esse processo de troca se inicia por volta dos seis aninhos de idade. E os novos dentes são chamados de dentes permanentes, ou seja, são aqueles que são definitivos. É justamente o que a tia disse que não pode perder mais, porque se perder, um acabou, não nasce outro, certo? Olha aí a imagem de uma criança que está passando pela troca de dentes. A tia observou na avaliação, que vinha perguntando assim, se os dentes já caíram, né, houve algum dente que caiu, teve alunos que responderam que ainda não caiu nenhum dentinho, né, mas vocês ainda passarão por esse processo. muitos já perderam, né? Colocaram lá, assinalaram que sim, que já caíram o dentinho. Mas tiveram dois alunos da tia que disseram que ainda não perdeu nenhum, que continua com todos os dentinhos de leite. Mas, ó, vocês daqui uns dias perdem, viu, que já estão aí com seis aninhos, vai cair o primeiro dentinho de leite, certo? Igual ou diferente? Vamos aí nessa parte verdezinha aí do livro, ó. Observe as duas arcadas dentárias. A de uma criança de cinco anos com todos os dentes de leite e a de um adulto com todos os dentes permanentes. Conte os dentes de cada imagem. O número de dentes é igual ou diferente? Será que o número de dentes de uma criança de cinco aninhos é igual à mesma quantidade de dentes de um adulto? Hum? Eu acho que não. Então, todo mundo contando aí, ó. Arcada dentária de uma criança. Então, vamos lá, ó. Na parte de cima, essa criança tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, a criança de cinco aninhos tem dez dentinhos na parte de cima. Vamos ver quantos dentinhos ela tem na parte de baixo. Todo mundo contando com a tia, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez dentinhos também na parte de baixo. Ou seja, no total tem vinte dentinhos. Dez em cima, dez embaixo. E todos eles são de leite, porque só tem cinco aninhos. Vamos agora comparar com a quantidade de dentes do adulto, que está ao lado, ó. A arcada dentária de um adulto. Vamos lá contar os dentinhos de cima. Dentinhos não, né? Os dentes, porque já é um adulto, né? Então, vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Ó, a criança tem dez dentinhos na parte de cima. Já um adulto tem dezesseis dentes. Vamos ver quantos dentes tem na parte de baixo. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Vocês observaram que a mesma quantidade de dentes da parte de cima é igual à quantidade da parte de baixo. Observaram? Então, a criança de cinco aninhos tem dez em cima e dez embaixo. São de leite, certo? Já o adulto tem dezesseis na parte de cima e dezesseis na parte de baixo. Totalizando trinta e dois dentes. Nossa, quantos dentes, não é isso? E esses do adulto são os permanentes. Eles não podem mais perder os dentinhos, senão vão ficar banguelos. Ninguém quer ficar lá com a janelinha para sempre, não é isso? Tá bom? Então, ó, escova e cuida do dentinho, tá bom? Então, vamos aí à página doze. Saúde e alimentação. Falamos da saúde dos nossos dentes e da nossa boquinha. Vocês sabiam que a alimentação também é muito importante pra isso? Então, vamos lá aprender? Vamos lá. Para crescermos fortes e saudáveis, é preciso escolher bem o que vamos comer. A gente não pode sair aí comendo só bobagens, certo? Temos que comer certinhos coisas saudáveis. Para termos uma alimentação saudável, precisamos consumir alimentos de vários tipos. Não podemos, por exemplo, comer só verdura ou só macarrão. Devemos comer frutas, verduras, legumes, grãos, carne, peixe, ovos, leite e os seus derivados. E o que são os derivados do leite? São todos aqueles alimentos que são feitos também com leite. A gente chama de derivados do leite. Lembrando que temos que lavar as frutas e verduras antes de comê-las. Então, assim, ah, tia, eu não gosto disso, eu só como verdura. Não pode, meus amores. Cadê os nutrientes, as proteínas, os sais minerais dos outros alimentos? Se você só come verdura, não pode. Tem que comer frutas, tem que comer verduras, tem que comer ovos, peixe, carne, grãos, certo? Tem que comer de tudo, um pouco. Cada alimento tem as suas riquezas nutricionais. Então, não pode ficar em uma coisa só, tem que comer diversas. Cada alimento daquele tem uma coisa boa, uma vitamina boa para o seu organismo, para a sua saúde, certo? Olha aí que prato delicioso. Tem o franguinho, tem o tomate, tem o alface, tem o arrozinho, tem o feijãozinho. Ou seja, um prato cheio de cores e super saudável. Então, é muito importante também essa parte das cores, né? Quando o prato tem diversas cores, a gente tem vontade de comer. Então, quanto mais colorido, mais vontade dá de comer. E olha que essas coisas coloridas são todas saudáveis, certo? Incluindo as verduras e legumes. Vamos observar agora aí alimentos saudáveis e alimentos que não devem ser, que devem ser evitados. Vamos lá. Alimentos saudáveis. Nós temos aí uma porção de alimentos saudáveis, ó. Temos o peixe, a água, o leite, o tomate, a carne, o queijo, os ovos e muitas outras coisas que vocês observam aí. Já os alimentos não saudáveis, é tudo aquilo que é gostoso, que a gente queria comer todo dia, mas que não pode, meus amores. Não pode de jeito nenhum. Eles devem ser evitados. E alguns deles são refrigerante, pizza, hambúrguer, batata frita, sorvete, cachorro quente e muitos outros que devem ser evitados, certo? Então, tem que selecionar direitinho, tem que escolher direitinho todos os alimentos que vocês irão consumir durante o dia, certo? Não pode ser nem somente um tipo de alimento, nem pode comer somente bobagens, né? Ô tia, mas eu não posso de jeito nenhum tomar sorvete. Claro, meus amores, que pode. Pode sim, uma vez ou outra. Ô tia, eu adoro batata frita. Eu vou ser proibido de comer batata frita? Não, meus amores, vocês não serão proibidos. Pode comer de vez em quando, mas não todos os dias, não toda hora. Como tem gente que é, mãe, eu quero batata frita. Aí amanhã, de novo, mãe, batata frita. Mas eu só gosto de batata frita. Não pode. A gente sabe que ela é frita com o olho e que o olho não é um alimento saudável, né? Então, de vez em quando, pode. Bem de vez em quando, tá bom? Então, nós temos aí, ó, na página 13, um exercíciozinho sobre esses alimentos saudáveis. É isso que vocês têm que comer, com certeza. Quem não tem o hábito de comer frutas e verduras, vamos começar a repensar desde hoje. A tia tá dizendo a importância dos alimentos. Então, se a mamãe sempre diz assim, ó, comer tomate, eca, mãe, não gosto. Então, a partir de hoje, vai parar, vai pensar, eita, toda vez que a minha mamãe pedia pra eu comer tomate, eu fazia eca. Mas é importante pra minha saúde. Pode colocar, mamãe, no meu prato uns tomatezinhos, certo? Combinado? Então, vamos todos os dias pedir pra mamãe ir começando a colocar essas comidinhas saudáveis no pratinho, até vocês tomarem gosto por elas e passar, mamãe, não pedir mais. Vocês sim pedirem, mamãe, quero tomate, mamãe, quero alface, quero couve, quero batata, abóbora, certo? Arroz, feijão, carne. Mamãe, eu quero peixe, eu quero ovo. Então, pedindo sempre comidinhas que são saudáveis e vão fazer com que vocês cresçam, ó, fortes, certo? Tá bom? Combinado desse jeito? Então, ó, na página 13, tem exercício 14 e 15. E a tia quer, mais uma vez, lembrar que vocês que têm que ler as questões, porque daqui a pouquinho, na nossa videointeração, a tia vai dizer, vamos lá, eu quero o quê? Te leia! E a tia quer a leitura, ó, perfeita, tá bom? Então, daqui a pouquinho, a gente se encontra, meus amores, para debater mais um pouquinho e fazer a correção do nosso exercício, certo? A aula de hoje foi maravilhosa, espero que todos vocês tenham entendido, principalmente, cuidar da boquinha dos dentes e uma boa alimentação, tá? Beijo, e a gente se encontra daqui a pouquinho. Tchau!